Uma última informação, um homem morreu depois de uma violenta colisão entre um ônibus e cinco carros, aconteceu na BR-282 entre Itaberaba e Chapecó. A colisão foi por volta ali das 7 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Rodoviária Federal estão no local. É claro, mais informações no nosso portal de notícias líder de audiência OND+, ao longo da nossa programação e nos nossos teles.